Uai, Legas Vem aqui, Legas Não Mano, eu deitei dois caras aqui, véi E os caras tem selfie Não acredito nisso, véi O cara me atropelou Sem querer, mano Vai tomar uma bala aqui Vai tomar no cu Tá lá, ó Derrubei, derrubei, derrubei Cadê? Pegou o Ghost Já era, já era, vambora Nossa, nem tá lagado, não Foi os dois, já era Cadê? Ali, ó Derrubei um Ah, meu consagrado, para, né? Ei, você Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados Para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br E saiba mais Gente, o Control Shot está de volta Então, se você acompanha o canal Já sabe o que é Corre, já garante o seu Para quem não sabe O Control Shot é esse aqui, ó Ele é simplesmente O melhor acessório que existe Para controle No caso, você coloca ele aqui, ó Embaixo do analógico E ele vai deixar o seu analógico Mais duro E, cara, isso vai facilitar Muito a mira Você vai conseguir aumentar A sua sensibilidade Melhorar a sua movimentação E manter uma precisão Muito boa Então vai Já garante o seu Porque está esgotando Bem rápido, beleza? Então é nóis Tamo junto E bora para o vídeo Oi, oi Tava falando com o chat Passa que eu fui de berço, mano Tem mais um Tem mais um Mais um, mais um Boa, boa, boa O cara me pegou na rilagem No meio da rilagem Lensa Lensa Derrubei um Ele provavelmente Já vai ser ressado, hein Cuidado Sem azul, sem azul Derrubado Cadê? Tá aí, caí daí Ah, pelo amor de Deus Você não consegui Aê, boa, boa, boa Aqui, aqui, aqui Tá aí dentro, tá aí dentro Embaixo, embaixo, embaixo Era esse? Tem mais um Tá dentro, tá dentro Aqui, ó Derrubei, derrubei Matei esse aí Ai, 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 ai Papi, todo o selo Meu Deus, meu Deus Olha o Dain, olha o Dain Matou Ah, que isso, mano Que isso, mano Boa, curvão Boa, Fredão, é nóis Caralho, negativo Caralho, Fredão Não é muito bom Caralho Puta merda, Fredão É isso Deitei mais um aqui Tá aí dentro, tá aí dentro Legacy Morri, morri Sou ruim Sou ruim Eu sou ruim Foi geral, foi geral Foi geral Eles estão mirados aqui, ó Cravadão Você viu? Eita porra Caralho, Fredão Eita porra Dropei porque tava vindo mil Olha eu errando o cara, velho Derrubei um Tem mais um, tem mais um Que isso? Nossa senhora Tomei aqui pra caralho Fica assim, fica assim Tô ressando, tô ressando Tá um choro Faz uma Ô, Legacy Faz uma supressão aqui Só pros caras não matarem nós tudo Tô com mágara, tô com mágara Relax Derrubei um Derrubei o segundo Tá de self Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho O cara já mandou Ah, caralho Tem cara aqui dentro dessa casa Porra, que sua porra, irmão Eu não tô comendo o meio A gente é certo, tá ligado? Calma, calma Corre, corre, corre Derrubei, derrubei Ah, corvão Pelo amor de Deus Você é o corvo na Malaya, né, mano? Como não? Tem um cara aqui comigo Só não sei onde ele tá Qual é o seu corvo? Pô, fez eu gastar Meus top em pau, acho tudo Tá aqui, tá aqui Foi, foi Ó, ó lá onde que a gente vai, ó Mais frente, mais frente Cadê, cadê, cadê? Aonde, onde? Tô vendo Derrubei, já era Caralho, corvo Você é muito bom Mano, lado azul, véi O cara tava Dei colete branco nele Tá longe pra um caralho, gente Olha o dano que essa 12 me deu Olha isso Não, é esse cara aí Eu não vou tankar, não Ó, tem cara pra esquerda Aqui em algum lugar Acabei de ver, ó Derrubei um Eu tenho caixa de fraca Tem mais um aqui comigo Tem mais um comigo Aqui, gente Aqui, gente Foi, foi Ai, ai Ai, meu jogo Ai, meu jogo Meu jogo travou, mano Tem um cara aqui Não Tem mais um aqui atrás, gente Tem mais um cara aqui, ó Tem mais um cara aqui, ó Eu acho que o cara tá aí dentro ainda É o legacy, cara aí Você tá sozinho, mano Moleque, você podia me ressar, cara aí Ah, pelo amor de Deus, né É o último esse aí? É o último esse aí? Pelo amor de Deus, né Ah, era o último Boa, 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 boa Caralho, nunca perdeu com esse squad É isso Nunca Caralho É, mano Foi na moral É isso, mano É isso, tá legal? Foi na moral Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus É, mano GG, Didi Didi, GG É, mano Fredão, vou chegar a coma aqui nos caras Você não tá ligado, velho Caralho, queria subir no negócio Boa, na moral Estomparam aí os garacos aí, mano Puta, caralho Recordo essa arma aqui maior, velho Porra, tá estunado Deitei um aqui na piscininha Vai ter mais um aí Olha isso Caralho, mano Os caras vazar, velho Os caras do caminhão vazar Mano, tem como bugar a parede aqui Porra, mano Vai tomar no cunho Ah, nem Não fiz isso, não Errei o quickscope no cara parado, velho Olha que Nossa senhora Guys Ah, eu tô do ladinho aqui Eu quero matar esses gols, safado Tô voltando, guys Vou cair lá onde eu morri Dropei, dropei, dropei Derrubei esse aí Tem um outro lá no fundo, lá no fundo Tô safe, tô safe Pegou, pegou Dei o branco nele, dei o branco nele Matei, eu matei o da nossa frente Tem mais um na pedra aí, Legacy Caralho, vê se eu vou ter você, caralho Ué Ué Não entendi esse cara, não Eita porra Capotamos porra Ah mano, não é Muito burro, né véi Pa, 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 pa Deu Ei, ei Em cima do Em cima do do prédio ali, ó. Tem muito cara aqui, velho. Tem cara nas costas, ô, Legacy. Já tá aqui, Fredão. Derrubei um aqui. Tinha um doidão lá em cima, não sei onde ele foi. Mano, um na frente, na frente, na frente. Peguei. Boa, boa, boa. Trazendo. Vai, vai pegar o carro, vai. Lindinho. Boa, Fredão, boa. Ressou, ressou. Derrubei, derrubei. Tem mais esse doidão aí. O cara falou, puta que pariu. E a caçada tá aqui dentro, ó. Ai, meu jogo. Foi de berço, o Graxain. Tá nem... Olha, não é possível, velho. É nóis, mano. O cara quitou aqui, ó. Tem um cara, viu? Guivou, guivou. Reposicionando. Nossa, se eu morrer pra esse cara, eu vou ficar muito triste. Meu Deus. Ó, não, mano. Tem quatro caras na minha frente aqui, velho. Não, não. Elex, elex. Puta merda. É isso, pô, porra. Tem algum loot aí, alguma coisa? Mano, eu tô tretando com um cara, eu não consigo matar ele, velho. Não tô acreditando nisso. O cara corre tanto, velho. Eu tô no X1zão aqui com um cara, velho. Caralho, o cara não sai da casa, velho. Mano, eu nunca vi um X1zão desse, velho. Na moralzinha mesmo. Acabou minhas balas. Tem um cara aqui, ó. Tá sem azul, sem azul. Errei. Também tô sem azul. Caralho. Esse cara jogava bem, mano. Cê é louco. Cê é louco. Mó X1zão aqui, mano. Aí, Fredão, tomei. Tem muito cara aqui embaixo. Certo. Matei o Cria. Tinha atrás. Mó X1 intenso na escada aqui, velho. Vou tacar o peru. Tem gente em cima? Se tiver, eu morri. Não é o corpo legalzinho. O corpo, não é o corpo, não é a reta aí, ó. Botou no placa. Desenvolvei o gameplay do cara, velho. Ai, morri. Morri, guys. Morri, guys. Tomei bala lá de cima, ó. Olha que bosta. Eu vou capirar nessa torre. Ah, se fuder, rapaz. Vai nada, vai nada, vai nada. Caralho. Vai trazer nóis. Vou dropar na caixa. Pegar minhas armas. Ih, bora. Ah, tá putinho. Tá putinho. Porque eu matei teus amigos, seu merdinha. Tá bravo. Tá bravo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, mano. É isso. Já estão tudo mortos. Caralho na caixa, rapaziada. Uhum. Caralho. Boa. Pô, irmão, vai. Tem um full top aí, mano. Full top de você aí, velho. Tem um loot ali, Fredão. Cortando uma bala lá. Em cima de você. Pulou, pulou, pulou na frente, Corvão. Não, direita, direita. Aí, 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 aí. Em cima de você. Ah, porra. Falou embaixo. Tem um bloco aqui, Corvão? 2x3, 2x3. Pegou o carro. Fui de berço. Olha o carro. Olha o ultimador. Nossa, velho. Ah, se eu tivesse munição de sniper, velho. Meu Deus. Sem bala de tudo ali, velho. Tento mais morrer pra 12. Eu tô de 12. Vou levar ele de 12. Meu Deus, cara. Foi só um, ano. Na testa. Vai que ser, Fredão? Tem 2x2x2, hein? Cara, eu tentei matar a mão que ele era, mas não deu mal. Nossa, 2x0. É 2x0, Legacy. Vai finalizar. Boa, caralho. Boa, boa, boa. Vai não, Corvão. Ah, não, mano. Essas duas são muito fortes no early game, velho. Vai para as fracas. Corvão, toma aqui. Cadê a praca? Olha o cabrito, mano. Olha o nível do cabrito, Corvão. Aqui no banco tem, ó. Mano, caiu o bonde do P.K.Bonsons aqui, velho. Tem mais cara aqui, velho. Aqui foi um que foi direto, mas cadê o outro? Eu matei, velho. Ah, então eu acho que foi. Eu matei um, tentei rasgar o outro. Vou lançar uma nota lá pra nós, velho. Caralho. Errei tudo. O que é o quê? Ô, eu não consigo tretar com o Rose, velho. Eu não sei tretar com o Rose, mano. Não surgiu do nada, né, velho? A skin dela. Mano, o cara foi pro lado e eu não enxerguei ele mais, não. Não consigo, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou comprar uma máscara que arruma. O irmão ganhar o... O cara deu um grito, mano. Cara, eu vou comprar uma máscara, não é máscara. Nossa, e tem muito cara, né? Pouco, não. Puta merda, eu não vou comprar uma máscara. Eu acho que eu vou. Se fizer isso aqui, é. Ele vai ter que sair daí. Não é da queda nele. Pelo amor de Deus. Pouco de novo, mano. Todo dia eu caio com ele, mano. Fredão, pegar esses caras de cima aí primeiro. Eu morri, rapaziada. Calma aí, só muda onde? Eu morri. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Dá pra vir, dá pra vir, dá pra vir. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Você matou o cara que tava lá em cima, Fredão? Derrubei um, mano. O outro não vim pra nada. Eu tinha deitado um cara lá, velho. Opa, SPR, obrigado, MP5. Obrigado. Tá, o cara que eu deitei morreu. Aqui embaixo tem uns caras. Vou tá aqui na piada. Batei também. Aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Mano, esse cara é bom, velho. Ele é bom, Brasil, mano. Oh, lixo, mano. Eu brecheu de onde é um corpo. Matei o cara, o cara gritou. Oh, lixo horrível. Lixo horrível. Calma aí, calma aí, calma aí. Foi, 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 foi. Calma aí, vou finalizar aí. Esse up, esse up, esse up, esse up, né? Já foi, já foi. Aqui foi geral. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Já era, já era, o que eu vi já era. Tomei delega, tomei delega. Boa, boa, eu tô com o Vantola aqui. Vou ficar nos e-goulds, porque os caras são golds. Finalizei o da direita. Tem um cara lá em cima, ó. Tem um cara lá em cima. Tem azul nele. Foda, mano. Derrubei, derrubei um. Preparou os explosivos. Derrubei o da pedra. Foda, mano. Vou pra lá. Vou. Peraí de ver isso. Tem um monte de shield aqui. Se você quiser. Tem mais dois vivos, hein? Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Finalizou. Traz a árvore. Que triste, cara. Pô, chegou o almoço, hein, mana? Chegou. Pô, pode ir lá pegar, irmão. Eu ganho aqui pra não ir. Caralho. Ô, viu ele, né? Ô, louco, mim. Ó ele, tossindo. Ai, ai, ai. Ai, mano. Tchau, também. Tchau, tchau.